Muita gente ainda lembra o episódio ocorrido no município de Bacuri, interior oeste do Maranhão Um caminhão completamente irregular sofreu um acidente que vitimou estudantes daquela cidade O veículo fazia o transporte irregular O caso deixou marcas profundas Para evitar cenas parecidas, era preciso mudar a forma como os estudantes eram tratados Por isso, o governo do estado tem distribuído ônibus escolares dentro do padrão exigido aos municípios maranhenses Em primeiro lugar, o benefício direto aos alunos São milhares de alunos que serão beneficiados Uma vez que nós estamos entregando hoje ônibus para todas as regiões do estado Em segundo lugar, a sinalização de que há um caminho de colaboração, de parceria entre os três entes da federação O governador já instituiu no ano passado o PEAT, que é o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar Em que o governo do estado repassa recursos às prefeituras para colaborar nesse transporte E hoje estamos realizando este ato de entrega de 44 ônibus para as cidades Um já foi entregue para a breja de areia e temos mais 19 para fazer a entrega São passos que nós estamos dando cada vez mais para conferir dignidade às nossas crianças Os ônibus são de caráter rural Devem melhorar a frequência escolar em todas as redes municipais Esses ônibus escolares, eles levam mais qualidade no nosso transporte, levam mais conforto aos nossos alunos Na relação de beneficiados, estão todos os 30 municípios incluídos no Programa Mais IDH A locomoção é indispensável, então essa dificuldade da zona rural, com a chegada desse ônibus, vai acabar A locomoção é indispensável, então essa dificuldade da zona rural, com a chegada desse ônibus, vai acabar A Stephana Moreira Obrigado.